Você aí que acompanha o meu canal deve estar se perguntando o que eu ando fazendo que eu não estou postando vídeo Bem, como eu gosto de mostrar, como eu estou mostrando aqui sem você perceber Eu fiz uma parede nova aqui Essa parede vai ser meu novo cenário, tá? Eu ainda não terminei ela, mas ela tem placas mães bem antigas Outra é um pouco mais nova Essa aqui é um socket... não, aquela é um socket 11-5-6 Essa aqui é um 775 com DDR3, tá? Essa é uma placa muito rara de se encontrar Essa aqui é 486, se eu não me engano Enfim, eu tenho outras placas, inclusive os processadores e memória Essa aqui é uma DDR2 já, eu acho Ou uma DDR1 Aí você me pergunta o que eu ando fazendo que eu não estou postando vídeo Além da bagunça, no meu quarto, né? Eu tenho organizado algumas coisas e tentado organizar isto dali E outras coisas que eu faço são, tipo, isto aqui Isso aqui é um cliente novo E eu devo ter estourado o áudio É um cliente novo meu E, na verdade, essas artes vão para aprovação agora Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessas artes Me diz aí nos comentários se tem alguma coisa errada também E também, enquanto eu edito essas fotos Eu estou escutando o 99 vidas Hoje, excepcionalmente segunda-feira, dia 15 Que é onde eu estou gravando esse vídeo Eu fui no médico Quem me acompanha no Instagram sabe que eu andei fazendo alguns exames E eu estou com colesterol e triglicerídeos meio alto O que que isso pode influenciar? O colesterol, né? Como todo mundo sabe, é gordura É triglicerídeos de uma certa forma também A diferença é que a gordura, o triglicerídeos é muito mais complicado Por causa que ele tem, ele, na verdade, são gorduras soltas dentro do teu sangue É normal você ter uma certa quantidade Mas eu já excedi essa quantidade Então esse é o meu problema Eu vou ter que voltar a fazer academia Eu já parei, eu estou um pouco, um pouco bem gordinho Estou com 92kg até Eu acho que é isso que eu ando meio desanimado e cansado Para gravar vídeo e para editar Talvez por causa disso Você precisa de um tempo de pausa, entendeu? Eu ando programando muita coisa Tenho esse trabalho, depois eu chego em casa Eu programo mais um pouco, faço isso daqui E de noite ainda jogo o Blade & Soul Que é um jogo que eu estou gostando bastante E eu tenho bastante material bruto do Blade & Soul Só que do jeito que eu quero editar vai me levar um tempo E eu ando muito estressado Que é uma coisa que a academia vai me fazer Querer o que voltar Bem, esse foi o meu primeiro episódio Eu não sei se eu vou gravar amanhã Mas eu queria fazer a semana inteira isso com vocês Caraca! E aí galera, tudo certo? Hoje já é quarta-feira Eu esqueci de terça Porque terça Falando em terça E aí galera, hoje é quinta Hoje é quinta não Hoje é quarta-feira Hoje vamos gravar o vídeo para quinta-feira Deixa eu pausar o vídeo que eu estou assistindo Estou assistindo ali o BRKS Senhor Edu E aqui tem uma camisa em cima do meu roteador Ok Tá quente pra caramba falando isso Tá muito quente E eu estou preparando umas coisinhas Isso ali vocês já devem ter visto no meu último vlog Mas o que vocês não viram foi isso aqui Isso aqui praticamente eu fiz hoje Tá galera Na verdade eu estou utilizando algumas madeiras que eu ganhei Isso que é MDF na verdade Eu tenho que dar uma limpada lá atrás E dar umas coisas de organizar aqui Mas porque eu vou utilizar essa bancada hoje Para a primeira vez gravar num estúdio Bem entre aspas assim Meu, ali tem ainda umas bagulheiras Umas madeiras Aqui em cima da cama está tudo desorganizado Porque eu estou arrumando Não me critiquem que eu pretendo ainda ser um dia mais arrumado Bem aqui vocês tem o meu cenário antigo Dificilmente eu uso ultimamente esse aqui Eu usava mais aqui assim Com... lá em cima ficava... Onde está preso na verdade Esse cara aqui não vai aparecer ali Porque está atrás das placas Mas onde estava preso Onde está preso isso daqui É onde ficava O meu arco Certo? Bem lá tem uma janela Com o meu jardim Porque um grande lá E tal Bem Hoje é quarta-feira Eu vou gravar o vídeo de amanhã Espero ainda conseguir editar Ainda hoje Então se semana passada Quinta-feira você viu um vídeo De uma montagem de um computador É um computador bem especial E eu prendi o meu dedinho na lente Ai Negócio da lente Esse aqui Negócio da lente Então se você viu semana passada Sabe que ele foi gravado Na quarta-feira Então Aqui ainda vai ser com essa câmera Porque eu já estou gravando Antes de uma multe chegar Bem Basicamente é isso aí Olha o meu mapa de Skyrim Como é que está Lindão Ali no cantinho Bonito Aqui embaixo eu tenho Algumas bagulheiras Mas aqui meu mapa de Skyrim E o fundo dele também É assim Olha o lindo Apagado Beleza então pessoal Eu vejo vocês Eu vejo vocês amanhã E aí pessoal Tudo certo Hoje é quinta-feira Mais um dia Agora estourou Para vocês a luz Aqui Porque está claro Para cacete Pelo menos ali Porque eu vim Para um local escuro Para caralho Enfim Hoje é quinta-feira E eu devo estar tremendo Essa câmera Porque eu acabei de voltar Da academia E bem Basicamente O que eu vou fazer Eu vou comer agora Não é talvez bem certo Fazer isso Ou é certo Ai cara Eu estou cansado Não tem ninguém em casa Hoje por incrível que pareça Quer dizer Por incrível que pareça não Porque ontem como eu falei Morreu uma amiga Da minha mãe É uma coisa triste Mas é uma coisa boa Que eu voltei A fazer academia Eu já fazia academia Alguns anos atrás Basicamente uns dois anos Que eu estou parado Devido a curso Trabalho Então era muita coisa Para mim Tanto para pagar Quanto para Manejar meu tempo Então a academia Eu tive que Cadê a maionese Está em cima da mesa Ok Então eu tive que parar A academia Eu fiz academia Por uns 4, 5 anos Seguidos Eu já tinha um corpo Assim Agradável Para mim Pelo menos Não era aquele corpo Meu Deus do céu Léo Strom Da monstro Mas era um corpo Aceitável Pelo menos Era o meu objetivo O que eu estou procurando Eu quero que eu estou Eu quero que eu estou Eu estou no meu prontos E está no meu prontos Porque não faz pergunta difícil Para mim Então Como eu estava falando E eu estava Tipo assim O meu peso Mais alto No caso O máximo que eu cheguei Do meu peso Foi 87 quilos Eu tinha por volta De 20 anos No máximo Agora estou com 25 Para não falar 24 Eu tenho 24 anos Eu sei que vocês vão fazer Piadinha disso Mas basicamente Eu estava com 87 quilos De puro músculo Sim, eu era bem forte E agora estou com 92 De pura gordura Praticamente Eu sempre fui uma pessoa pesada Para ter 1,75 Eu tenho que ir por volta De 1,75 a 1,78 Eu não sei dizer ao certo Mas enfim Essa basicamente Vai ser minha quinta Vou arrumar minha comida Me acompanhe no Instagram Fazendo o favor Me acompanhe no Instagram Que vocês ficam sabendo Mais rápido Dessas coisas Que as vezes que eu faço Eu posso pedir coisas Para vocês por lá Que fica mais fácil Na verdade o Twitter Que é o mais rápido de todos O que eu quero É a faca de cortar pão Essa é a outra vantagem De ter esquizofrenia Não que eu tenha Eu acho que eu tenha Mas enfim Você pode falar E responder ao mesmo tempo Você nunca está sozinho Esse é o bom De ter esquizofrenia Mas então pessoal Hoje é quinta-feira Agora eu vou comer E depois eu vou jogar um pouquinho Porque daí eu vou esperar O corpo abaixar esse calor E depois dormir Porque amanhã é cedo O trabalho normal Mas enfim Eu ainda tenho um vídeo Para editar E esse aqui Provavelmente eu vou editar Todo mês Então até amanhã E aí pessoal Tudo certo? Hoje é Hoje não é mais domingo Hoje não é mais sábado Hoje é domingo Já começamos uma nova semana Vou gravar o vídeo Hoje à noite Que vai ser postado Só semana e vem Então esse aqui é o vídeo final É o vídeo final da semana É o último dia Da minha semana Sendo assim Espero que tenham gostado do vídeo Bem Uma leve de brief Sobre ontem Acordei 5 da manhã Fui viajar Fazer coisas que nunca fiz na vida Mas eu não filmei nada Não tenho nem esse material para vocês Porque enfim Eram coisas pessoais Que eu estava lidando E tudo mais Mas foi muito legal Muito agradável Ontem no dia Teve uma chuva Ah isso eu filmei Teve uma chuva Que deu aqui na minha cidade Tipo momentânea Assim Começou a chover E quase alagou tudo Teve cidades vizinhas aqui Que quase Entrou em estrado de alerta Por causa dessa chuva que deu E eu estou procurando O controlador condicionado Caso vocês estejam vendo ele Porque está esquentando Ah Dante Enfim Ah é o último dia de barba também Hoje eu vou tirar a barba aqui Ela está um pouquinho grande já E ela está começando a incomodar Faz tempo que eu não deixo ela crescer tanto Crescer Faz umas duas semanas Que eu não deixo ela mais crescer Sabe Ah Mais do que uma semana Então vai porque a minha novela Na verdade não gosta Que isso aqui arraste Cara Isso aqui espeta Até a minha mão É o demônio isso aqui E como está quente Eu não consigo ficar Com muito tempo de barba Ela começa a suar Mais Enfim Hoje provavelmente eu vou ver Deadpool Ah Mas isso aqui vai ficar Para semana que vem Beleza pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar seu joinha E semana que vem A gente se vê mais Tchau 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 Obrigado.